O Canto do Choupe é um local agradável, aconchegante e de muita gente bonita e que tem em sua marca eventos que lotam o estabelecimento com atrações ao vivo. Dessa vez que a Oceane Cruz marcou presença com todo seu carisma e potência vocal. O Canto do Choupe é um local agradável, aconchegante e de muita gente bonita. Aqui do meu lado, vereador Gavião, sempre presente nos grandes eventos, seja esportivo, seja culturais e mais uma vez prestigiando aqui o Canto do Choupe, né vereador? Isso aí Alex, Canto do Choupe é um ponte de Urbano Santos, que é só sucesso e hoje está aqui prestigiando, Belciane está agora no palco, daqui a pouco Romil do Choupe é um ambiente maravilhoso para o Urbano Santos e a gente quer agradecer o Frazão e também a TV Outro Nível que está fazendo essa cobertura. Dizer que é um prazer estar aqui prestigiando e que o Urbano Santos só tem a crescer. Romil do Choupe não fica atrás e também leva o público ao delírio. É um prazer estar aqui prestigiando e que o Urbano Santos só tem a crescer. E a nossa vida nasceu, somos a prova que vai Mas tem que calma, vamos lá E a mesma que eu vim, é passada a ver se a amor Ainda é pra ti, a gente se deixa E a gente se deixa, deixa a bola, que eu não vou Deixa a bola, que eu não vou, deixa a bola, que eu não vou A bola que falou, se a bola que acabou E o nosso braço inteiro existe, não me vou E a beleza de nós te valer, como eu sou primeiro A nossa vida é pra ti, sair da sua vida, sem o seu inimigo E a beleza de nós te valer, como eu estou perdendo A nossa vida é pra ti, a gente se deixa, deixa a bola Se eu sinto, chá Sem preconceito ou discriminação, o ambiente abraça todos os gêneros. Gente, é um prazer estar aqui. Boa noite, tá? Diretamente do canto do chope. É um prazer e tanto. Carnaval 2023 é aqui no canto do chope. Um abraço aí pra família do Frazão, pra todos vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Valeu! Para muitos, a vontade é de permanecer no ambiente o tempo todo, sem vontade de ir embora. Afinal de contas, os shows valem muita pena. Mais uma vez, um grande evento aqui no canto do chope. De grandes atrações. E mais uma vez, você vem prestigiar. Todos os eventos dele são bons de participar. São bons da gente vir se divertir. E só tenho a parabenizar. É um cara de sorte, entendeu? Um cara inovador. Tá sempre inovando. E quem ganha com isso é a comunidade. Aqui do meu lado, Frazão. Frazão, mais um grande evento de casa cheia. Super lotada. E o detalhe, musical vivo pra animar toda essa galera. Alex, como tu tá vendo, graças a Deus, mais um evento de casa cheia. A gente só tem que agradecer a Deus, né? Primeiramente. Porque se a gente não agradecer a Deus, nada disso tá acontecendo. Musical vivo, que é o Sione Cruz. A partir das 0 horas, o rombinho do chão, até as 3 horas da manhã. Música 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 Música